São pontos que foram colocados e que deve-se abrir mesas de negociação específica para debater esses assuntos, porque eles são de importância para a sociedade, para o varejo e para os trabalhadores. Então, são pautas que vão surgindo de acordo com a necessidade e que a instituição perto do governo permite que o governo possa montar pautas que sejam importantes para todos e não específicas de corporações. Mas o governo tenderia a manter a generação de folha para os setores já contemplados? Sim, os já contemplados sim, porque isto é importante para a manutenção do emprego. No momento, acredito que sim. Eu vejo, pelo menos a minha luta em cima da micro e da pequena empresa, que nós ontem tivemos uma conquista muito importante, que foi a aprovação unânime na Câmara, mas nós temos aí que mitigar a posição em termos para não ter perda de arrecadação, devido ao equilíbrio orçamentário que tem que ser mantido a ferro e fogo. Agora, tem uma demanda muito forte hoje em dia dos sindicatos de diminuir para 40 horas semanais. É algo que estão discutindo com os pré-candidatos da oposição. Isso, então, o governo estaria mais atendendo aos 44 horas? Não, o problema é o seguinte, nós estamos num regime próximo do regime de pleno emprego, próximo. Quando se fala em redução de jornada de trabalho é para aumentar o emprego e hoje se acaba tendo dificuldade de mão de obra. Portanto, a hora para se discutir 40 horas não é agora. Segundo ponto, isto é matéria que tem que ser discutida com os sindicatos. Então, é cada setor, cada categoria, ele tem condição. Para que serve sindicato se não representar o interesse do trabalhador? Por que colocar isso numa lei nacional que não se adapta à realidade de vários setores? Portanto, isso tem que ser visto com muito cuidado. E em relação à terceira pauta, ministro, essa do emprego temporário? Essa é para ser analisada, para ser analisada com cuidado. Isso mesmo foi colocado, porque tem muita gente hoje que gostaria de trabalhar poucas horas. Até pessoas idosas, de mais idade, falam, não posso trabalhar o dia inteiro. Eu gostaria de ter pelo menos uma parcela dos dois dias, três dias da semana que eu possa trabalhar. E a legislação não tem uma flexibilidade nesse sentido. Então, em determinada circunstância, pode ser até bom para empregar pessoas que estão fora da própria demanda no mercado de trabalho. Então, seria um caso de projeto de lei? Sempre é projeto de lei, mas ele tem que ser antes discutido dentro de uma mesa para que a sociedade leve ao Congresso algo que seja factível. A presidente vai colocar esse ponto no plano de governo? As demandas que foram colhidas aqui vão servir para embasar o plano de governo dela no próximo mandato? Eu acho que foi muito mais em função das circunstâncias atuais. Ela veio aqui muito mais como presidente da República do que como candidata a presidente. Ela está cumprindo o seu papel, exercendo plenamente a presidência. O ministro, ela fez uma explanação longa a respeito da situação econômica, está correto? Ressaltando os pontos positivos. O governo está sentindo essa necessidade de explicar para o empresariado que a situação não é tão ruim como os pintos? Não, na verdade, é sempre importante o diálogo com a sociedade. Isso tem que ser feito sempre. E aqui no varejo, fica ressaltado, nunca o varejo cresceu tanto como nos últimos 10 anos. Porque houve uma opção para valorizar o mercado interno, diante da circunstância das crises externas. Então, o Brasil acertou em cheio. E o varejo foi o principal beneficiado, não digo beneficiado, mas o principal contemplado com esse aumento da classe média brasileira, que está surpreendendo não só nós, como todo mundo. Mas em relação às críticas que o estímulo ao consumo gerou mais inflação, isso também foi discutido aqui, a questão de como segurar a inflação? Você tem que sempre ter um equilíbrio entre o investimento e o consumo. O Brasil hoje precisa de investimento e o Brasil necessita do consumo. Na hora que você para o consumo para beneficiar só o investimento, você vai ter uma queda do mercado interno e vai afetar o sistema de empregos. Portanto, tem que ter equilíbrio, consumo e investimento. Não dá para parar um para fazer outro. Legenda Adriana Zanotto Tchau, tchau.